De concreto não é boato, mas sim estava prevista uma paralisação, onde na qual nós fizemos várias atividades a nível de auspultação nas paragens de Luanda, onde na qual despoletou um encontro de auspultação com todos os taxistas, isto aconteceu no município de Cacoaco, onde lavrou-se um documento que foi posto no governo da província e no Ministério dos Transportes. No sentido de que se o governo não nos chamar de modo a dialogar para podermos apresentar as nossas questões que afetam os taxistas de Angola, então no dia 25 e no dia 26, que é já amanhã e segunda-feira, de facto poderia haver uma paralisação. Mas no decorrer da semana fomos notificados ao governo da província de modo a dialogar para poder assim em conjunto rever as questões que estavam em causa no nosso caderno reivindicativo. E neste encontro despoletou uma comissão de trabalho, onde na qual orientaram-nos para que nós nos juntássemos ou juntássemos todos os presidentes das associações e cooperativas de modo a sentarem na mesma mesa para podermos lavrar uma documentação que é a proposta daquilo que nós pretendemos no pedido que os taxistas fizeram a todos os presidentes e cooperativas para poder assim apurar a tarefa do preço do táxi. O que nós colocamos no nosso caderno reivindicativo estava a retirada da supervenção, estava também o aumento do preço do táxi. Isto porque nós estamos a ouvir por alto, não é? Porque ainda não é o concreto que o combustível irá subir a 550 quânsito. E, de facto, isso abalou-nos, porque na primeira instância nós ficamos galvanizados, visto que estávamos com a anuência dos cartões da supervenção. Mas também já foram todas questões saradas. O Estado nos fez entender que não retirou a supervenção, continuam. Elas simplesmente terminarão no dia 31 do próximo mês. E, sendo assim, nós queremos já apelar os nossos membros, os nossos cooperantes, que na segunda-feira não vai haver paralisação, porque decorre os trânsitos de negociação. Enquanto há negociação, então não há motivo de nós partirmos para a paralisação. Não estávamos só motivados em função da subida do preço do combustível, nós estávamos motivados em função de tanta subida de quase tudo no nosso país. Como não vistece os problemas das peças que entrevêm naquilo que é o nosso dia a dia. Então foram essas motivações que levou-nos a sentar para podermos decidir com que, na segunda-feira, parássemos o táxi. Então, por este fio, na negociação que tivemos, chegamos a esta conclusão.